tudo bem amigos fazendo mais esse vídeo aqui por dois motivos tá amigos um deles é para o amigo do sérgio que tá consultando aqui sobre os pré-amplificadores da nashville eu tenho 22 presta sergio conforme eu te expliquei tem um que está perfeito super conservado em excelente estado que é esse aqui que está embaixo né pode ser observado perfeitamente os dois funcionando 100% tá a diferença essa é a questão que o que está em cima teve ação do tempo e acabou ficando com essa cor cobreada mesmo a serigrafia estando presente conforme vocês observam aqui amigos é ele ficou com essa cor aqui foi colocado também nele que nobes de alumínio tá os originais são de plásticos então ele ficou diferenciado nesse sentido tá então tem os valores são diferentes é claro que esse aqui por ser uma opção por estar mais conservado e com os a serigrafia original e revisado funcionando 100% o custo é diferente desse aqui que também está funcionando perfeitamente tá então é só dar uma olhadinha na descrição sérgio vai ter os valores lá ok e vou tá aproveitando eles estão ligar eles não o que está ligado no pro 2000 que inclusive é o pro 2000 mk2 do sorteio é o que está ligado é esse de baixo tá inclusive é o que está ligado aqui o led o de cima ele está ligado tá mas eu preferi deixar ele sem estar ligado para não confundir aqui o que está ligado no no pro 2000 que o pro 2000 está com a função de de power de potência tá é só mexer numa chavinha lá atrás os controles daqui do pro 2000 não não atuam tá o que atua é o controle do do pre que comanda assim como as conexões dos equipamentos que vão estar ligados é tipo na entrada auxiliar ou na entrada tape ou no próprio na entrada do toca discos são conectados no pré-amplificador que é o modelo NP1900 tá ok amigos vamos curtir um pouquinho a gente continua aí Tchau. Bom, prosseguindo aqui, então Sérgio, fica à disposição, você pode estar optando por qualquer um dos dois, tá? Fica ao seu critério aí, eu vou vender um deles, o outro eu vou ficar com ele, mas você pode estar escolhendo, tá ok? Em relação, amigos, ao Pro 2000, amigos, como eu falei, estamos aqui comemorando três anos do nosso canal, né? E quando eu tive a ideia, amigos, eu vou estar tentando explicar, por ser três anos, eu achei bacana dar três opções pro amigo que for o ganhador escolher qual equipamento ele acha mais bacana, né? Pode ser, como eu falei, esse Pro 2000 MK2 revisado, clássico dos anos 70, funcionando perfeitamente com um som maravilhoso, ou o CCE Top de Linha, que é o SA7000, o amplificador, ou o equalizador Behring, FBQ 6200HD, novo na caixa, tá, amigos? Então, eu achei que seria um ótimo presente, né? Espero que seja um ótimo presente, e gostaria muito que os amigos pudessem estar participando com um valor que eu acredito que seja, não seja um valor abusivo, né, amigos? Um valor de 30 reais apenas, o preço aí de uma pizza em muitos lugares aí, ou às vezes tá até abaixo de uma pizza, e, pô, eu ficaria muito contente em poder ter a satisfação de estar entregando ou enviando qualquer um desses equipamentos, equipamentos que eu tenho certeza que o ganhador vai ficar muito satisfeito, além de premiar o amigo do ganhador com o Onix AC800, que é o amplificador que estava aqui, eu tirei só pra mostrar aqui melhor o Pro 2000, vai ganhar esse também, tá ok, amigos? Espero que vocês possam estar participando, tá? Porque, quando eu tive essa ideia, amigos, foi o seguinte, como é um sorteio dos 3 anos, eu achei bacana ter 3 equipamentos pra escolher, quem sabe no quarto ano, escolher entre 4 equipamentos bacanas, do que dar a opção de um equipamento só, amigos? Mas, pra eu poder tá, a gente tá viabilizando isso aí futuramente, ou outros sorteios, eu conto que vocês participem mais ativamente pra gente encher essa cartela, amigos, porque, caso contrário, enquanto não encher a cartela, eu não posso tá sorteando, né, pra ter um ganhador, e, ao mesmo tempo, eu ficaria muito chateado de não tá conseguindo atender a expectativa de a gente sortear logo, né, amigos? É nesse sentido aí, que eu tô renovando aí o convite pra comemoração e consideração ao canal, se vocês realmente gostam do canal, vamos participar, amigos, tá ok? E, logo, logo, falei com o técnico, ele vai tá fazendo um vídeo do CCE, o SA7000, junto com o equalizador Behringer, só pra estar apresentando aqui no canal também, tá? Fazendo alguns comentários sobre o amplificador CCE, e também vai ter mais uma surpresa, que eu vou tá, em breve, tá comentando aqui pra quem tiver participando, tá ok, amigos? Então, é isso, agradeço aí, a vocês estarem assistindo esse vídeo, conto com vocês no... Conto com vocês participando, adquirindo, é... adquirindo a sua dezena da sua preferência, que a gente possa encher logo essa cartelinha aí, Estar fazendo esse sorteio, tá, amigos? Realmente, se esses equipamentos não fossem tão bons, e tivesse uma qualidade excelente, amigos, eu nem estaria fazendo esse sorteio, Porque o que eu gostaria mesmo é de, nesse terceiro aniversário, poder tá presenteando um amigo, e que ele possa ficar muito satisfeito, tá ok? Bom, aqui tá a forma de contato, tá? Aqui tá a forma de contato pra qualquer dúvida ou informação, vai estar, vai ter o link pra quem quiser estar participando aí, O amigo no canal, quiser participar desse terceiro aniversário, né? Agradecendo mais uma vez a todos estarem aí, acompanhando o trabalho aqui do nosso canal, Mas, preciso contar com vocês pra gente tá fazendo esse sorteio, tá, amigos? É mais um pedido, assim, em relação à consideração, à amizade que eu tenho, E que eu fiz, é... essa opção de deixar três equipamentos, é... É pela... pelo retorno que vocês dão, sabe? Pelos comentários, é muito gratificante poder estar apresentando, Mas eu espero que vocês compreendam e participem mais, tá, amigos? Pra gente poder continuar oferecendo essas oportunidades, Por um valor, vamos dizer assim, que está, acredito que está dentro da... Pro acesso da maioria dos amigos no canal, E estar ganhando equipamento desse, entregue em casa por esse valor, Ou o equalizador, ou mesmo o amplificador da CCE, Eu acho que é um presente que combina muito com o canal, Que é pra tentar viabilizar a todos nós, Podermos ter esses equipamentos maravilhosos, tá? Então é isso aí, amigos, muito obrigado, Conto com vocês no próximo vídeo, Um grande abraço a todos, E até a próxima, e vamos curtir mais um pouquinho, tá? Um grande abraço a todos, 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 Um grande abraço a todos,